O campeonato piauiense começou no último final de semana e poderia ser cancelado ou adiado devido ao lockdown. Só que através do presidente da Federação de Futebol do Piauí, Roberto Brau Carcará, que está no Rio de Janeiro, e também através do Vartola Serda, presidente do Autos e deputado, ele entrou em contato com o governador Elton Dias. E o lockdown não vai afetar o futebol profissional, que vai seguir normalmente no meio de semana. Tem jogo marcado para a quarta e jogo marcado para a quinta-feira. O Autos, que é representante do futebol do Piauí na Série C do Campeonato Brasileiro, empatou em Piripiri contra a equipe do Flamengo. O técnico do Autos, o Fernando Tonê, ele dá mais detalhes sobre esse empate e esse início de campeonato. A estreia em qualquer competição sempre é muito complicada. Todas as equipes vêm bastante motivadas, porque está iniciando uma competição nova. Então, se torna mais difícil. O Flamengo foi uma equipe que soube se defender muito bem, aproveitou a oportunidade que teve e teve seus méritos pelo resultado do empate. Nós precisamos melhorar o poder de finalização sendo mais eficaz, ou seja, fazendo os gols, porque a gente cria muitas jogadas, tem um volume de jogo tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do campo, mas estamos pecando na finalização. A gente precisa concluir melhor as situações criadas para ter menos dificuldades durante as partidas. Eu acredito que, para a sequência do campeonato estadual, é isso que nós devemos melhorar para que a gente tenha uma equipe ainda mais forte. Olha, está aí o técnico, o Fernando Tonê, agora muda a chave, porque o Autos tem pela frente agora a Copa do Nordeste. Vem uma competição importante. Mas a Federação de Futebol do Piauí liberou ontem a arbitragem para a rodada do meio de semana. Vamos conferir. Olha, para o jogo entre Fluminense e Autos, jogo que acontece aqui em Teresina, o ato da partida será Edmar da Silva Leite. Jogo marcado para o estádio Albertão às 15h45. No mesmo horário, só que no estádio municipal Lindolfo Monteiro, a bola vai rolar para Tiradentes e 4 de julho. O ato desse jogo, Ildnei, César, Rocha e Silva. Quarta-feira, dia 24, em Picos, o River vai estrear contra a Sociedade Esportiva de Picos. E o ato do jogo será Diego da Silva Castro. Dia 25, quinta-feira, será a vez do Flamengo entrar em campo. E o Flamengo vai ter pela frente a equipe do Parnaíba, que vem de vitória. Venceu a Sociedade Esportiva de Picos na abertura do Campeonato Piauense. Para esse jogo, apita Antônio Francisco Cordeiro de Paula, que será o árbitro do jogo pelo Campeonato Piauense. Portanto, o lockdown não vai afetar o futebol profissional aqui do Piauí.